...derá aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que eu compreendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1147-2019, no segundo turno, de autoria do deputado Mauro Tramonte, que altera a Lei nº 13495, de 5 de abril de 2000, que institui o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas de Infrações Penais. Indago a relatora, a deputada Andréia de Jesus, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidenta. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Relatório de autoria do deputado. De autoria do deputado Mauro Tramonte, projeto de lei e empígrafe, visa alterar a Lei nº 13495, de 2000, que institui o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas de Atos e de Infrações Penais. Aprovado em primeiro turno, na forma original, retorna agora ao projeto, a essa comissão, para receber o parecer para segundo turno, nos termos do artigo 102, inciso 5º, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Conclusão, hein? Nos termos apresentado, ratificamos em segundo turno que o projeto é meritoso, haja vista marcar um avanço na lei, já que reflete, sem dúvida, ampliação do escopo normativo da proteção, não obstante, reputamos necessário conferir alguns aperfeiçoamentos à proposta para melhor adequá-la à técnica legislativa, sem qualquer intervenção no seu fundamento original, o que fazemos por meio de substitutivo. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação, no segundo turno, do projeto de lei de nº 1147, de 2019, e na forma substitutiva nº 1, a seguir apresentado. Como só foram alterações de caráter de narrativa legislativa, essa é o relatório e o parecer, presidenta. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer pelo processo nominal, como voto, deputado Betão. Favorável ao relatório, deputada. Como vota, deputada Andréia. Sim, ao relatório. Deputada Leninha também vota sim. Aprovado, então, o parecer da deputada Andréia de Jesus. Projeto de lei nº 2.463, de 2015, do primeiro turno, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que veta a concessão de crédito por parte do Banco Oficial e empresas condenadas por uso de mão de obra em situação análoga à escravidão. Eu sou a relatora deste parecer, vou ler o parecer. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei em epígrafe, veda a concessão de crédito por parte do Banco Oficial a empresas condenadas por uso de mão de obra em situação análoga à escravidão. Diante do contexto nacional e, particularmente, no que toca ao histórico de ocorrências relacionadas à imposição de condições análogas à escravidão no Estado, ressaltamos o mérito e a relevância do projeto. Verificamos também que o substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça visa a alteração de normas em vigor, de modo a vedar que pessoas físicas ou jurídicas, incluídas em cadastro oficial de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo, sejam beneficiados por meio de utilização de recursos originários de fundos estaduais com função de financiamento. Reputamos que a medida estabelecida por meio do substitutivo proposto é apropriada e soma-se às ações de combate a várias formas de exploração do trabalho, podendo contribuir, destarte parte, à mitigação dessa prática no Estado. A conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.463, de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer? Encerra-se a discussão? Então, será que o substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição? É ele que está sendo votado. Se ele aprovar, está superada a proposição. Mas eu quero... Em votação, o substitutivo nº 1. Indago ao deputado Betão como vota. Favorável, presidenta. Indago ao deputado André Jesus como vota. Voto com o relatório, presidenta. A deputada Leninha vota favorável. Então, aprovado o substitutivo nº 1. Tem mais um? Projeto de lei nº 13.600, de 2019, do primeiro turno, de autoria da deputada André Jesus, que institui a política estadual de reparação às vítimas de violência de Minas Gerais. Eu vou ler o parecer. Da autoria da deputada André Jesus, o projeto de lei epígrafo institui a política estadual de reparação às vítimas de violência de Minas Gerais e foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos, de Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Cabe agora a essa comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. A conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.360 de 2019, no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Em discussão, o parecer. Encerra-se a votação. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer pelo processo nominal, como voto o deputado Betão. Abre o microfone, Betão. Isso. Favorável, presidente. Obrigada, deputado Betão. Como voto a deputada Andréia? Voto favorável ao relatório. Eu voto favorável, deputada Leninha. Aprovado, então, o substitutivo nº 2. A presidência indaga se algum deputado, Betão ou deputada Andréia, deseja fazer uso da palavra. Não, presidente. Não, presidente. Obrigado. Não, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputado Betão, deputada Andréia, dos convidados que participaram da nossa audiência pública, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos e todas. Uma boa tarde a todos e todas. Obrigada. 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 Obrigada.